Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a tal de reforma tributária. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever na minha página, apertar o sininho e dar uma curtida. Reforma tributária é esse palavrão que significa uma mexida geral no sistema de impostos no Brasil. E o Bolsonaro, como é esse grande gênio junto com o Paulo Guedes, ministro da Economia, resolveram trazer de volta a CPMF. Lembram dela? A CPMF era o famoso imposto do cheque. O imposto que era cobrado sobre todas as vezes que você fazia um cheque, porque lá atrás todo mundo pagava com cheque, todas as transações feitas com cartão, todos os depósitos e saques que você fazia no banco. A CPMF foi extinta no governo Lula. Exatamente porque o DEM, o PSDB, os partidos de oposição daquela época, queriam retirar do governo a possibilidade de utilizar 70 bilhões de reais para melhorias no sistema de saúde. Agora, quando a gente fala novamente em reforma tributária, o Bolsonaro e o Paulo Guedes resolveram voltar com a CPMF. Agora, com o nome de Imposto sobre as Transações Digitais. Um tal de Flávio Rocha, dono da loja Zé Achuelo, chama até de E-Tax. É um nome inglês. É a volta da CPMF. E por que eles querem a volta da CPMF? Porque eles querem acabar com a contribuição patronal na Previdência Social. Ou seja, toda vez que o empresário contrata um trabalhador, ele tem que pagar uma parte da contribuição previdenciária desse trabalhador. Para acabar com essa contribuição patronal, eles querem que toda a sociedade pague a CPMF para, dessa forma, garantir as aposentadorias. Nós somos contrário a isso. Nós achamos que não é por aí. O que nós queremos é uma reforma tributária progressiva. O que significa isso? O Congresso Nacional tem um projeto que foi elaborado pelos conservadores. PMDB, DEEM. Eles querem juntar vários impostos num único. Impostos municipais, estaduais e federais. Juntar tudo num único imposto. Esse único imposto teria uma alíquota, quer dizer, uma porcentagem de cobrança sobre os produtos. E seria rachado entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Isso é bom. Nós não somos contrários a uma redução do número de impostos. Nós não somos contrários à simplificação dos impostos. Mas tem uma coisa no Brasil que é injusta. No Brasil, o povo, o pobre, paga mais imposto que o bilionário. A classe média, então, nem se fala. Veja só. Quando a gente compra um produto, a gente paga o imposto sobre a mercadoria. Esse imposto tem o PIS-COFINS, que é federal, e tem o ICMS, que é o imposto que é dividido entre os estados e o município. E tem também, quando você paga por um serviço, você paga o ISS. Por exemplo, se você vai num salão de cabeleireiro, então você paga o imposto sobre serviços, que está embutido no corte de cabelo. Esses impostos são indiretos. São impostos que a gente está pagando o tempo todo. E o mesmo que cobra de um pobre, cobra de um rico. Nós achamos que esses impostos têm que ser reduzidos. Por outro lado, os bilionários não pagam imposto quase no Brasil. Porque o imposto de renda, que é o imposto sobre a renda, só vale para a classe média. Os ricos que recebem lucros das suas empresas, dividendos das ações que eles têm de várias empresas, eles não pagam imposto de renda sobre esse lucro. Eles são isentos. Então o que nós do PT defendemos? Que a reforma tributária, além de simplificar impostos, também seja progressiva. Os pobres têm que pagar muito pouco imposto ou não pagar. A classe média tem que pagar menos do que está pagando. E os bilionários têm que pagar muito mais. Então nós queremos que haja imposto de renda sobre lucros e dividendos. Nós queremos que seja feito imposto sobre as grandes fortunas, que já está na Constituição. Nós queremos ampliar o imposto sobre heranças. Mas não a herança que é aquela casa que o pai deixou para o filho. Nós estamos falando das grandes heranças, das imensas propriedades que esses bilionários têm. Quero lembrar a vocês, nós estamos em plena pandemia. A economia parou por diversos meses. E o que aconteceu? 42 bilionários brasileiros aumentaram a sua fortuna em 34 bilhões de dólares em apenas dois meses. Quais meses? Abril e maio. Os meses em que praticamente o Brasil estava parado. Assim como o resto do mundo. Portanto, há que ter justiça no Brasil. Nós precisamos arrecadar mais de quem tem mais para exatamente garantir renda para quem tem menos, garantir educação de qualidade para quem não tem condições de pagar uma escola particular, garantir um sistema único de saúde, que seja uma garantia de saúde para o trabalhador e para a trabalhadora. E isso tem que ser feito para quem não tem condições de pagar um plano de saúde. E precisamos garantir o desenvolvimento do Brasil. Precisamos de obras de infraestrutura, estradas, ferrovias, precisamos de portos e principalmente precisamos de moradia popular. É uma grande necessidade. Por isso que o governo tem que ter condições de investir. E é por isso que nós defendemos essa reforma tributária. Cobrar mais de quem tem muito, cobrar menos de quem tem pouco e não cobrar nada de quem não tem nada. Esse é o Brasil que tem que ser da justiça social. E a reforma tributária tem que olhar para isso. CPMF, nem com nome em inglês. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.